A rede de mercados da OXO tá sofrendo muito aqui na cidade de São Paulo por conta de uma grande onda de furtos e arrastões que tá acontecendo em toda a cidade, tá? E não é só com a OXO isso, mas a OXO aparentemente se tornou um alvo fácil e até um alvo preferencial dos criminosos. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e desde já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, tá? A OXO, do meu ponto de vista, é um modelo de negócio até que bem interessante porque eles decidiram ao invés de fazer um mercado grandão eles fazem várias lojas pequenininhas e colocam ali tudo quanto é canto. Quem é da cidade de São Paulo, certeza que se sai de casa pelo menos duas, três vezes por semana já deve ter visto alguma OXO em algum lugar, tá? E a ideia deles é vários mercados pequenos ao invés de um mercado grande. E se você for ver, às vezes quando você quer comprar coisa de dois ou três itens faz muito sentido você ir no mercadinho que fica perto da sua casa às vezes fica do lado da sua casa do que você ir até um mercado que fica mais longe, né? Então é um modelo de negócio bem interessante, né? A gente não tinha visto aqui no Brasil. De fato ele tem acabado com esses mercadinhos menores, né? Porque às vezes um mercado de rede que fica 24 horas por dia as pessoas preferem do que um mercadinho que às vezes é uma coisa mais familiar não é tão bem organizado, né? Tem muita gente que se importa com a estética e prefere comprar em lugares que são mais bonitos, né? Mais agradáveis. Ou então, já que o lugar funciona 24 horas por dia até no horário que o outro mercadinho está aberto a pessoa prefere ir na OXO. Só que qual é o problema? No modelo de negócio da OXO, como é um mercado pequeno proporcionalmente não compensa para eles ter uma quantidade grande de funcionários trabalhando e também não compensa pagar um segurança, né? Salvo engano, cada OXO ela consegue se pagar após o segundo ou terceiro ano de negócio então uma loja dessas tem que ficar 3 anos funcionando vendendo e dando lucro para pagar o investimento que eles fazem no local com funcionário, com produto, com alvará e tudo mais, né? Então só para você ver. Só que o modelo deles está começando agora a ter um problema muito sério por conta disso, né? Porque se é um mercado grande compensa em um mercado que tem vários caixas vários clientes, movimenta milhões compensa para esse mercado contratar um segurança e um segurança já é o suficiente, às vezes dois já é o suficiente para um mercado grande Agora, uma loja pequena como essa para eles não compensa contratar um segurança e faz muita diferença no orçamento final Eu sei que parece que uma ou outra já chegou a contratar em lugares mais perigosos mas no geral eles não fizeram contratação E daí o sindicato dos comerciários até está falando isso eles estão com uma alta rotatividade na Oxxo e eles acreditam que justamente por conta dessa grande quantidade de assaltos e furtos que estão acontecendo é que os funcionários estão com medo de trabalhar lá E pelo que eu sei, a Oxxo ela paga até um pouquinho mais do que um mercado tradicional trabalha Então quem é funcionário de algum mercado vê os salários, os benefícios oferecidos pela Oxxo vê que é um pouquinho maior do que o mercado deveria ser mais atrativo Mas ao contrário do que os fatores indicam ela está enfrentando esse problema Então por conta disso que eu acredito que a gente que existem medidas que poderiam ser tomadas nessa situação Eu já falei aqui para vocês Eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo E eu acredito que um dos pontos principais é que a Guarda Civil Metropolitana a GCM ela pode sim, muito bem ser adicionada nesse fluxo de necessidades de patrulhamento porque oficialmente originalmente melhor falando a GCM ela deveria atuar só para proteger o patrimônio público por exemplo um prédio que seja da própria prefeitura um monumento que seja da cidade de São Paulo só que em teoria a polícia serve do mesmo jeito para fazer esse tipo de coisa só que a polícia é algo estadual então eu penso que a Guarda Civil Metropolitana ela poderia muito bem trabalhar no patrulhamento ostensível porque embora ela não bote tanto medo se bem que a polícia também não bota tanto medo assim as vezes né mas embora ela não bote tanto medo quanto a polícia militar tradicional ainda assim se tem um carro por exemplo da GCM passando ou fazendo um patrulhamento eu acho que fica mais difícil para quem quer furtar para quem quer assaltar para quem quer promover uma arrastão realizar qualquer tipo de coisa né tanto é que é comprovado que ruas mais bem iluminadas tem um índice menor de assalto então de mesmo modo a presença de carros mesmo que seja da Guarda Civil Metropolitana em certas regiões poderiam melhorar essa questão dos assaltos dos furtos e tudo mais que ela já está sofrendo então pelo que eu sei eles inclusive chegaram a trocar grande parte a maior parte do time de renovação de funcionários porque eles tem uma área que é voltada única e exclusivamente para a contratação de funcionários para lojas novas e tem uma área voltada especificamente para a parte de recolocação de funcionários então essa área de recolocação eles mandaram aí quase todo mundo embora estão renovando a equipe mas eu penso que uma renovação de equipe tudo bem que talvez os motivos sejam outros que eles trocaram mas a questão é uma renovação de equipe não vai mudar isso talvez não mude porque eles estão com um grande fluxo de funcionários não é porque as pessoas não estão sabendo escolher direito quem vai trabalhar na loja é porque o pessoal está com medo mesmo e sim seria muito melhor se a Oxxo contratasse segurança privada e tudo mais já que as empresas pagam impostos e a segurança pública é promovida é movida aliás com base no dinheiro do povo e no dinheiro dos empresários pela lógica a cidade deveria se esforçar porque poxa vida a Oxxo é uma das cidades é uma das empresas que mais contratam na cidade de São Paulo eles tem o que a Oxxo é uma das varejistas que mais emprega em São Paulo com 3.200 funcionários então tecnicamente se a Oxxo reduzir sua operação desistir eles não vão desistir mas se eles reduzirem sua operação quem perde é a cidade de São Paulo então eles contratam pra caramba então realmente deveria ser feito alguma coisa em torno disso mas eu creio que não teremos uma solução tão breve primeiramente porque estamos aí em ano eleitoral então está aí para o pessoal escolher prefeito e vereador e no fim das contas nesse período não se faz nada é chato dizer isso e o prefeito de São Paulo o Ricardo Nunes ele infelizmente está cumprindo a cartilha do bom prefeito que quer se reeleger que é o seguinte qual é o tipo de obra que a cidade mais vê mais repara quando alguém está fazendo é o asfalto então quando estão mexendo no asfalto todo mundo repara então o Ricardo Nunes está cumprindo a cartilha do bom prefeito que é o que todo o último ano de mandato ele começa a recapiar a cidade e ele está fazendo justamente isso e a ideia dele é trazer no máximo uma sensação de segurança e fazer com que as pessoas vejam que ele está fazendo alguma coisa que no caso são as obras é o asfalto então não vão fazer nada por enquanto é triste realmente muito triste mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto e aproveita dá um like aí e se inscreve no canal até mais